Trazendo mais informações do Brota na Grota. Oi Rafa! Olá pessoal! A correspondência... Daqui a pouquinho a nossa Rafa vai estar com a gente, tá se preparando, colocando a maquiagem, ligando o microfone. Agora você vem comigo e me fala desses 12 mil atendimentos lá no Brota na Grota, hein Rafa? Olá pessoal! A correspondência da Pref chegou pra fazer o tour do Brota na Grota. Pega a visão! O Brota já chegou em mais de 18 grotas em Maceió com serviços de 12 secretarias. Tá rolando pavimentação, desobstrução das galerias, iluminação, limpeza e educação ambiental. Tá brotando oportunidade. A turma do trabalho tá oferecendo cursos e oficinas profissionalizantes e muito mais. Tem cultura, esporte e lazer. Já dei um rolê na biblioteca móvel, participei de oficinas e passei numa tenda de empreendedorismo. Porque quem sabe assim nem eu não consigo uma renda extra. A galera da saúde já fez mais de 4 mil atendimentos pelo Brota. Tá bom pra você, querida? Brotou, brotou e vai brotar muito mais. Até o próximo giro da correspondente. Tchau! Muito bem, a repórter Rafa Jaqueira trazendo informações aí do projeto Brota nas Grotas, projeto desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Maceió, onde já estamos com quase, com mais de 12 mil atendimentos. É a prefeitura da cidade mais próximo da população e isso é muito bom, isso é muito bacana. São 13 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília, 13h23. Nós estamos ao vivo aqui no programa Hora do Alagoano, já em contato com a Laiane Ângelo. Ela é uma profissional neuropsicopedagoga e especialista em aprendizagem. A semana passada nós citamos aqui no programa que estaríamos conversando com ela, principalmente sobre um tema que é interessante e importante para o aprendizado da criançada, né? desses adolescentes de atualmente, porque a gente tem percebido que a coisa não tem caminhado como era nos anos 80, né? Nos anos 80 a gente saía da escola, né? Já fazia a tarefa de cá.